Vai ser eu e você Não quero descartar a chance de te ver de novo Ter o prazer de te abraçar e te beijar gostoso Falar loucuras bem baixinho ao seu ouvido Te deixar louca te fazer perder o juízo Viver o teu sorriso lindo, matar a saudade na cama Ouvir você dizer de novo, baixinho que ainda me ama O nosso lance pega bem, é só te ver que acende a chama Ouvir você dizer de novo, baixinho que ainda me ama Ouvir você dizer de novo, no meu ouvido que ainda me ama Vai ser eu e você até o dia amanhecer Vai ser eu e você até o dia amanhecer Vai ser eu e você até o dia amanhecer Quando eu te peca você vai ver Vai ser eu e você até o dia amanhecer Vai ser eu e você até o dia amanhecer Vai ser eu e você até o dia amanhecer Quando eu te pegar você vai ver E ter o teu sorriso lindo Matar a saudade na cama Ouvir você dizer de novo Baixinho que ainda me ama O nosso lance pega bem É só te ver que acende a chama Ouvir você dizer de novo Baixinho que ainda me ama Ouvir você dizer de novo No meu ouvido que ainda me ama Vai ser eu e você Até o dia amanhecer Vai ser eu e você Até o dia amanhecer Vai ser eu e você Até o dia amanhecer Quando eu te pegar você vai ver Vai ser eu e você Até o dia amanhecer Vai ser eu e você Até o dia amanhecer Vai ser eu e você Até o dia amanhecer Quando eu te pegar você vai ver Vai ser eu e você Vai ser eu e você Não posso imaginar Um pouco me controlar Diante desse amor Enchente de desejo Atentado ao pudor Teus olhos O teu olhar É tudo de bom Que posso lembrar Enfate o meu ser Troca tempestade De amor e prazer Ela brilhava pra mim Como um ritual Cenar de amor sem fim Brilhando pra mim Estrela adiante Amor sem fim Brilhando pra mim Como um ritual Cenar de amor sem fim Brilhando pra mim Estrela adiante Amor sem fim Estrela Estrela Não posso imaginar Tampouco me controlar Diante desse amor Enchente de desejo Atentado ao pudor Teus olhos O teu olhar É tudo de bom Que posso lembrar Enfate o meu ser Provoca tempestade De amor e prazer Ela brilhava pra mim Como um ritual Cenar de amor sem fim Brilhando pra mim Brilhando pra mim Estrela adiante Amor sem fim Brilhando pra mim Como um ritual Cenar de amor sem fim Brilhando pra mim Estrela adiante Amor sem fim Me diz o caminho Me diz o caminho em que posso andar Estrela que a noite tem o dom de cantar E mostre o caminho em que posso seguir E leve a solidão pra ver longe de mim Sempre brilhando pra mim Sempre brilhando pra mim Como um ritual Cenar de amor sem fim Brilhando pra mim Estrela adiante Amor sem fim Brilhando pra mim Brilhando pra mim Como um ritual Cenar de amor sem fim Brilhando pra mim Estrela adiante Amor sem fim Assim Assim Música 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 Aô, trechonar! Música Aí! Simbora! Maravilha! Maravilha! Vem que tem! Mas ela terminou comigo Sem dar explicação E foi pro telefone Maldisse o seu nome Tão pouca razão Maldisse não dá mais Foi bom mas acabou É que pra mim já deu É que pra mim já deu A vida continua Não é você sou eu E pra desligar na minha cara Fez uma cena de novela Me parecia que era ela Naquela cena de novela Não me restou outra opção Não, não Se não beijaram a outra boca Nem vou ligar pra sair grata Vou esquecer parte pra outra Ainda penso em você Mas tô curtindo a vida Ainda penso em você Mas já tô namorando Ainda penso em você Mas vou partir pra outra Melhor é te esquecer Ainda penso em você Mas tô curtindo a vida Ainda penso em você Mas já tô namorando Ainda penso em você Mas vou partir pra outra Melhor é te esquecer Portal Tua Rocha 5 Coisa boa Melhor é partir pra outra Vamos que vamos Pra desligar na minha cara Pra desligar na minha cara Fez uma cena de novela Nem parecia que era ela Naquela cena de novela Não me restou outra opção Não, não Se não beijaram a outra boca Nem vou ligar pra sair grata Não, não Se não beijaram a minha cara Não me restou Não me restou Se não beijaram a Еще Google Música Não vou ligar Não me restou Ainda penso em você, mas tô curtindo a vida Ainda penso em você, mas já tô namorando Ainda penso em você, mas de um bate pra outra A melhor é de esquecer Ai! Simbora! Aô! Deixa eu dar Simbora! 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 Maravilha! Maravilha! É o Brasil certeira! Vem, bonita! Suei Pra te conquistar, meiguinha Lutei Mas hoje tenho seu amor Seu amor Suei Pra te conquistar, meiguinha Lutei Mas hoje tenho seu amor Agora que já sabe o quanto gosta de mim Não me deixa assim Agora que já sabe o quanto gosta de mim Não me deixa assim Não me deixa assim Colai Não te escuta não Colai Não te escuta não Colai Não desnuda não Simbora Aí Maravilha, maravilha Simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Suei Pra te conquistar Lutei Mas hoje tenho seu amor Seu amor Suei Suei Pra te conquistar Lutei Mas hoje tenho Seu amor Agora que já sabe o quanto Gosta de mim Não me deixa assim Não me deixa assim Agora que já sabe o quanto gosta de mim Não me deixa assim Não me deixa assim Colai Não te escuta não Colai Não te escuta não Colai Não te escuta não Colai Fala aí, neguinho, não fica escurrada não. Acê! Portal do Arrocha O tempo passou Tudo mudou Mas o amor por ti ficou E pra suportar Sem essa dor Vou vivendo por viver Esperando por você Quanto tempo vou suportar Com tanto amor pra te dar E não posso E essa sua indecisão Machucando meu coração Me diz logo o que fazer Se devo te esperar ou te esquecer Com o que te dá vou escrever A nossa história de amor 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 Por que esperar ou te esquecer Com o que tinta vou escrever A nossa história de amor De amor De amor Se não quiser mais me diz porquê Se tiver razão eu vou entender Só não me faça sofrer Pra alguém que me mereça me fazer viver Talvez um dia eu vá entender Talvez um dia eu vá entender O que me impediu de te esquecer E então vou ser dono de mim E renascer Quanto tempo vou suportar Com tanto amor pra te dar E não posso E essa sua indecisão E essa sua indecisão Tô chocando meu coração Me diz logo o que fazer Se devo te esperar ou te esquecer Com o que tinta vou escrever A nossa história de amor De amor De amor De amor &r 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 Sei que você não quer nada sério com ninguém Que vive a sua vida independente por aí Do jeitinho que quer, ninguém pega no seu pé Dona de si, totalmente demais Um assim ali ou outro, senhora da razão Entrou na minha vida louca, feito furacão Roubou a minha paz, eu não nego, foi demais Mas me apaixonei e de amizade cansei E se não for por inteira, eu não quero mais Eu cansei de te amar como eu amo, eu juro cansei De ser mais um casinho, um lancinho Cansei de te amar, foi minha perdição Mas o que fazer, eu tenho um coração Eu cansei de ser só um remédio, eu juro cansei Saciar seus desejos, eu digo cansei Hoje vou pra bem longe, enfim Eu amo você, mas também gostam de mim Mas não suporto mais viver assim Sei que você não quer nada sério com ninguém Que vive a sua vida independente por aí Do jeitinho que quer, ninguém pega no seu pé Dona de si, totalmente demais Um assim ali ou outro, senhora da razão Entrou na minha vida louca, feito furacão Roubou a minha paz, eu não nego, foi demais Mas me apaixonei e de amizade cansei E se não for por inteira, eu não quero mais Eu cansei de te amar como eu amo, eu juro cansei De ser mais um casinho, um lancinho Cansei de te amar, foi minha perdição Mas o que fazer, eu tenho um coração Eu cansei de ser só um remédio, eu juro cansei Saciar seus desejos, eu juro cansei Hoje vou pra bem longe, enfim Eu amo você, mas também gostam de mim Eu cansei de te amar como eu amo, eu juro cansei De ser mais um casinho, um lancinho Eu cansei de te amar, foi minha perdição Mas o que fazer, eu tenho um coração Eu cansei de ser só um remédio, eu juro cansei Saciar seus desejos, eu digo cansei Hoje vou pra bem longe, enfim Eu amo você, mas também gosto de mim Mas não suporto mais, verá sim Arroteada Simba! Uh! 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 Eu choro por ela E aqui sentado nesta mesa sozinho Me afoguei na bebida Trago outra garrafa e eu não vou parar Quero beber pra lembrança me fechar Se ela me liga, não vou mais correndo Só quero sair logo deste castigo Oh, 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 de que será? Oh, 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 de que será? Oh, 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 será? Eu fico por ela que ao meu lado não está Ela roubou minha vida, minha alma e o coração Como um vidro partido eu me sinto em tuas mãos Sentado nesta mesa eu me sinto fracassado Só me lembro o quanto é bom sentir-la louca entre meus braços Não quero mais teus beijos, não quero mais tua boca Quero esquecer teu nome e te apagar da minha memória Não quero mais teus beijos, não quero mais tua boca Quero esquecer teu nome e te apagar da minha memória Oh, 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 de que será? Oh, 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 de que será? Oh, 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 de que será? Eu fico por ela que ao meu lado não está Esta noite eu vou beber por esse amor E vou pedir adeus pra que ele mude o meu destino Ei garçom, me trago a gafa de vinho E sente aqui comigo, seja minha companhia Mas por favor não diga nunca E ainda choro por ela Que aqui sentado nesta mesa sozinho Me apaguei na bebida Me trago outra garrafa E eu não vou parar Quero beber pra lembrança me deixar Se ela me liga Não vou mais corrido Só quero sair logo deste castigo Oh, 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 de que será? Oh, 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 de que será? Oh, 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 de que será? Bebo por ela que ao meu lado não está Ela roubou minha vida, minha alma e o coração Como um vidro partido eu me sinto em tuas mãos Sentado nesta mesa eu me sinto fracassado Só me lembro o quanto é bom sentir a louca entre meus braços Não quero mais teus beijos Não quero mais tua boca Quero esquecer teu nome e te apagar da minha memória Não quero mais teus beijos Não quero mais tua boca Quero esquecer teu nome e te apagar da minha memória Oh, 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 de que será? Oh, 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 o que será? Oh, 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 o que será? Devo por ela que ao meu lado não está Chora, guitarra, chora Não dá, não dá Me desculpe, mas não dá Não dá, não dá Me desculpe, amor, não dá Não vê que o nosso amor É página virada Lamento te dizer Que não valeu de nada Suspiros de amor Delírios de paixão São coisas do passado Um amor de verão Você me fez te amar Mas me deixou Agora que eu estava numa boa Você voltou Não pude imaginar Te ver aqui Me pedindo pra voltar Me desculpe, amor, não dá Não dá, não dá Me desculpe, mas não dá Não dá, não dá Me desculpe, amor, não dá Não dá, não dá Me desculpe, mas não dá Não dá, não dá Me desculpe, amor, não dá Não vê que o nosso amor É página virada Lamento te dizer Que não valeu de nada Suspiros de amor Delírios de paixão São coisas do passado Um amor de verão Você me fez te amar Mas me deixou Agora que eu estava numa boa Você voltou Me desculpe, amor, não dá Não dá, não dá Me desculpe, mas não dá Não dá, não dá Me desculpe, amor, não dá Amor, amor, amor Que cura, que coisa linda Que me enlopece, que mulher tão bonita Eu fico louco, muito louco de amor Quando te vejo bate o meu coração Morena linda Eu quero o seu coração bonito Quero te encher de beijinhos Andar contigo na praia Você me vira a cabeça O seu coração bonito Mexeu por minha cabeça Quero provar que os meus beijos Só minha pra vida inteira Amor, 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 amor Mereza, meu amor Amor, amor, amor És meu amor Amor, amor, amor Mereza, meu amor Amor, 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 amor Minha princesa mais linda Como eu te amo e te quero em minha vida Minha princesa nessa história de amor Você é prima Você é prima dessa minha canção O seu coração bonito Quero te encher de beijinhos Andar contigo na praia Você me vira a cabeça O seu coração bonito Mexeu por minha cabeça Quero provar que os meus beijos Só minha pra vida inteira Amor, 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 amor Amor, amor, amor És meu amor Amor, amor, amor Tu és meu amor Amor, amor, amor O seu coração bonito Quero te encher de beijinhos, cantar contigo na praia Você me vira a cabeça, seu coração bonito Deixou por minha cabeça, quero provar dos teus beijos Sou minha pra vida inteira Amor, 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 amor Tu eres meu amor, 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 amor És meu amor, 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 amor Tu eres meu amor, 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 amor Amor, 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 amor Tu eres meu amor, 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 amor Sei que eu moro, amor, amor, amor Tu eres meu amor, 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 amor Estou sozinho, penso em você Fico contando as horas pra te ver O tempo todo quero estar grudado Pra ser mais que seu namorado Invento desculpas pra antes da hora de ver Vejo o apaixonado arrepiado A noite de amor que pensa sentencia Que nós nascemos um pro outro E a vida é bem melhor assim Eu sei que sou teu e você já faz parte de mim Me pega, me abraça, me aperta, me beija Me ama como ninguém Me pega, me abraça, me aperta, me beija Me ama como ninguém Me pega, me abraça, me aperta, me beija Me ama como ninguém Me pega, me abraça, me aperta, me beija Me ama como ninguém Quando estou sozinho, penso em você Fico contando as horas pra te ver O tempo todo quero estar grudado Pra ser mais que seu namorado Invento desculpas pra antes da hora de ver O beijo apaixonado arrepiado A noite de amor que pensa sentencia Que nós nascemos um pro outro E a vida é bem melhor assim Eu sei que sou teu e você já faz parte de mim Me pega, me pega, me abraça, me aperta, me beija Me ama como ninguém Me pega, me abraça, me aperta, me beija Me ama como ninguém Me pega, me abraça, me aperta, me beija Me ama como ninguém Me pega, me abraça, me aperta, me beija Me ama como ninguém Seja! Fiz de tudo e faço muito mais Só pra não te perder Não quero te perder Não, não quero mais chorar Sempre calado a trama do destino Agir errado assim como um menino Tentando te esquecer Sei que errei e volta pra mim Se me ama como diz, não faz assim Mas a saudade sufocou Agir assim quando descobri que era amor Me diz que vem Sou eu quem sofro por você Mas você sofreu por mim também Me diz que vem Sou eu quem sofro por você Mas você sofreu por mim também Eu amo você Só você Já fiz de tudo e faço muito mais Só pra não te perder Não quero te perder Não, não quero mais chorar Sofre calado a trama do destino Agir errado assim como um menino Tentando te esquecer Sei que errei e volta pra mim Se me ama como diz, não faz assim Me diz que vem Mas a saudade sufocou Sou eu quem sofro por você Sou eu quem sofro por você Mas você sofreu por mim também Me diz que vem Me diz que vem Hoje eu quem sofro por você Mas você sofreu por você Mas você sofreu por mim também Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos que vamos que vamos Maravilha, maravilha Andrézinho, cerqueira Acerca Diz que me conhece Que sabe quem eu sou Que alguém falou de mim E até exagerou Que um dia Vezes andou pensando em mim Mas ficou na sua Guardou tudo pra um sim Ela não sabe Mas sou louco por ela Ela não vê Mas tô de olho nela Olhar de cachorrinho Manso pra te conquistar Mas vira um pitbull Feroz se for pra te agradar Eu faço tudo por você Tudo pra te ter Pra ficar contigo Faço a festa acontecer Olho pra você Vejo o paraíso Não procure mais Vem ficar aqui comigo Agora vem pra mim E me dê aquele sim Agora vem pra mim E me dê aquele sim Agora vem pra mim E me dê aquele sim Agora vem pra mim Simbora! Ela não sabe, mas sou louco por ela Ela não vê, mas tô de olho nela Olhar de cachorrinho manso pra te conquistar Mas vira um pitbull feroz e foi pra te agradar Eu faço tudo por você, tudo pra te ter Pra ficar contigo, faço a festa acontecer Olho pra você, vejo o paraíso Não procure mais, vem ficar aqui comigo Agora vem pra mim e me dê aquele sim Agora vem pra mim e me dê aquele sim Agora vem pra mim e me dê aquele sim Agora vem pra mim e me dê aquele sim Agora vem pra mim Uh! 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 Uuuh! Uuuh! Um! Uma rocha! Simba! Eu vou trazer seu Stepway Acérdio Uma rocha Não bastou o sofrimento, a dor que você me deixou O que aconteceu, então volta pra mim Não bastou o sofrimento, a dor que você me deixou